Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês Remnant 2! Comprei o jogo através de um site que muita gente conhece aí, né? A produtora não me enviou, mas eu falei, por que não comprar e trazer para o canal, né? Até porque é um jogo Souls-like de tiro, então creio eu que eu vou conseguir jogar numa boa. Vou criar aqui um personagem bem rapidinho. Vocês podem ver que tem bastante estilos, né? Acho que um nesse estilo aqui, cicatrizes, pular tutorial, não, vou deixar fazer o tutorial, vamos nessa. Aqui a gente tem 3 dificuldades, sobrevivente, veterano ou pesadelo, baseado na sua experiência do primeiro jogo ou em Souls-like. Vou de sobrevivente porque eu sou noobão, iniciante, etc. O jogo, ele é da Gunfire Games, distribuído pela Gearbox. Como eu falei pra vocês, a Gearbox não quis enviar o jogo pro canal, enviou o jogo pra canais selecionados. A maioria recebeu a versão do PC, alguns privilegiados a versão do Playstation 5. Essa do Xbox Série X. Gosto das versões do Xbox porque geram conquistinhas, né? E aumentam aí o nosso game score de cada dia, além do que dão pontos para o Rewards, né? Bem legal, né, cara? O Remnant from the Ashes foi o primeiro game. E ele é um Souls-like de tiro. Você pode jogar sozinho ou em cooperativo. Você pode jogar ele offline ou online. Então você escolhe aí como você quer jogar. Tem gente que prefere jogar fora da internet. Você pode fazer também. Eu vi muita gente falando assim. Ah, se você não recebe o jogo, você tem que comprar, para de chorar, compre, etc. Eu acho que essas pessoas que não têm muita empatia pelo criador de conteúdo e mandam a gente comprar todos os jogos. Imagina se a gente comprasse todos os jogos que saíssem no ano. 200, 300 reais, 400 reais cada jogo. A gente ia falir, né? No primeiro mês a gente ia falir. E muitas das pessoas que mandam a gente comprar sequer ajudam o canal, né? Com um sub, com uma assinatura, com um superchat, com alguma doação, etc. Vida de criador de conteúdo é sofrida, galera. É sofrida. Não é fácil, não. A gente não fica recebendo o Joguinho do Céu, não. O que a gente recebe, a gente precisa criar vídeo, conteúdo, shorts, Tik Tok. Senão, a gente não recebe mais. Vamos lá. O filho disse que o prédio foi... Nesse caso aqui, é melhor até porque eu posso falar mal do jogo, ou falar bem, sem me preocupar em agradar a empresa. A sessão ficará disponível após a conclusão do tutorial. Seria a sessão co-op, né? Dos nossos amiguinhos entrarem e jogarem com a gente. Você pode jogar com seus amigos, convidando eles numa sessão privada. Ou você pode deixar público os aleatórios entrarem e te ajudarem. Ou você também pode entrar na sessão dos outros também. Eu dei uma jogadinha antes, né? Pra não passar aperto. E gostei do jogo, gostei. Apesar de ser Souls-like, que não é o meu genuinho favorito, né? Porque eu não me dou bem. Eu gostei. Não sei o que está naquela blend original de Fulton, mas eu nunca vi ninguém tão feliz antes. Não realmente. Os gráficos são bons, ele tem três modos gráficos. Ele tem aqui, como vocês podem ver em sistemas, ele tem o equilibrado, ele tem o qualidade, que é 30 frames 4K, e ele tem também o desempenho, que é frame rate destravado, né? Além dos 60 frames. Claro que aí ele sacrifica um pouco a qualidade gráfica, né? Mas aí ele atinge perto dos 120 frames, que é a capacidade dos novos Xbox. Então, se você tiver um série X, ou até mesmo um série S, você joga lá em desempenho, e deixa o videogame fazer o trabalho por você. Remnant 2 é baseado em matar monstros, pão, 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 tiroteio de armas, e destravar armadilhas, portas, etc. Encontrar itens, fazer farm, né? Bastante, subir de nível, adquirir habilidades, ficar forte, e enfrentar tudo e todos. Você tem algumas classes pra escolher, depois aqui do tutorial, né? Você tem itens pra comprar, itens pra vender. Entre as classes que tem pra escolher, tem uma que você tem o cachorro, que eles falam que é a melhor classe pra você jogar sozinho, porque o cachorro ajuda bastante. Tem a classe de médico, que também é boa pra jogar sozinho, que você se autocura, né? E você também pode curar a sua equipe, se você tiver com outras pessoas. deixa eu dar uma volta aqui, pra ela poder continuar o script. Hey, come on, vamos dar uma distância entre nós e os lados. Pronto. Durante esse tutorial, durante a primeira missão, vão ter alguns NPCs que vão te ajudar, mas muita parte do jogo você vai seguir sozinho. eu também não me importo não ter recebido o jogo, só tô desabafando com vocês porque é uma oportunidade de desabafar, né? Eu gosto de fazer gameplays positivas, mostrando o legal dos jogos. Esse jogo é muito bom, cara, esse jogo é muito bom. Comprei no sitezinho que a galera conhece, né, dos Loser Hermanos aí. Paguei 100 reais, e, cara, muito barato. Muito barato, velho. Muito melhor do que o preço original. A questão de o que? E também não é caro o preço original, né, a versão padrão mesmo. A versão Ultimate e Deluxe vem com umas skins lá, né, vem com umas... skins não, umas armaduras extras. Que coisa é a maldita coisa! Que coisa que você consegue jogando. Sim! Vamo lá. Aliás, se eu fosse você também evitava no início ficar comprando coisas, a não ser itens de sobrevivência, porque muita coisa você consegue adquirindo aí, jogando e explorando o jogo. Não fique triste se você se perder, é fácil se perder nesse tipo de game. Ainda mais porque é um game que te impulsiona a explorar. Então você vai explorar bastante. Eu... ele é bem escuro, tanto que quando eu joguei a primeira vez eu tive que aumentar bastante o grilho pra poder... poder enxergar certas áreas. Mas ele é bem bonito, cara. Ah, aqui vai ter um... meio que um tutorial de mira. ele tem algumas opções de acessibilidade que eu achei legais, mudar o tamanho da legenda, tamanho da mira também. para mim. Opa! depois você vai ganhar uma shotgun, uma metralhadora, você vai ocupando suas armas, suas habilidades eu não, eu não sei quanto tempo tem o Raymant 2 de horas, mas dá pra ver aqui no... Não hoje, pô! É um site bem legal que eu recomendo que vocês favoritem, o How Long To Beach É um site que reúne estimativas de jogadores que já zeraram jogos, né? Entre zerar rushando, zerar normal e zerar completando 100% os jogos Raymant 2 está entre 22 horas, de acordo com dois tipos de jogadores Sozinho e também completando tudo 22 horas é um bom... É um bom número, cara É um bom tempo Você pode ver também na internet qual é a melhor classe, as melhores armas Porque é interessante que como a maioria joga sozinho, inclusive eu, é bom você ver qual é o melhor tipo de jogabilidade para você ir sozinho no começo Apesar dos jogos possuírem co-op, hoje em dia, que é um negócio bem legal, não é todo mundo que tem a possibilidade de juntar uma galera para fazer co-op, né? Hoje em dia a galera divide conta, a galera coloca um jogo numa conta para dividir com 100 pessoas A galera coloca aquelas continhas para ficar emprestando, vendendo e etc, e acaba jogando sozinho, né? Obrigado Você tem chefes, você tem itens, arquetipos escondidos Espero que nós temos que se mover Em três Você pode zerar mais de uma vez para descobrir as coisas, você tem coletáveis também Três O 1000G dele demora exatamente por conta dos coletáveis Mas fiquem entre 15 e 20 horas, 20 a 22 horas, tempo bacana Pra vocês terem uma ideia, ó, um jogo mais longo que eu tive Foi o God of War, o Ragnarok, que foi 37 horas, né, que eu terminei E o Final Fantasy Remake, que foi 35 horas, mais ou menos Ó, já me deram aqui uma 12 Recomendo você jogar co-op, mas sozinho é legal também Com fone de ouvido bacana aí, você vai sentir toda a atmosfera do jogo Talvez o Santa também é real Sim, não está longe daqui Mas o caminho de baixo foi colapso atrás de nós Nós vamos ter que encontrar outro lugar Ah é, de aqueles jogos que você tem que ficar morrendo, morrendo, morrendo Não necessariamente, cara O morrer é tradicional de qualquer Souls-like O cara fala, ah, eu jogo Souls-like sem morrer, isso aí é... Ou é muito treino, ou é... Tá contando vantagem Ok, vamos fazer isso Um... Opa... Uh... Deixa... No pegue... Tô ouvindo barulho, acabou? O mapa ali É um bom auxílio Aqui ele vai indicando as missões Onde você tem que ir pra conversar com as pessoas Sucata é bom pra você pegar E fazer os upgrades Você vai ganhando uns tipos de mods Pra suas armas Vão deixando as suas armas bem legais Com munição explosiva também Opa Isso aqui Eu tenho que vir aqui pro lado do script Vão? 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 Tchau! Algo está aqui. Os mortos sabiam que eles perderam. Eu não vou me derrubar sem uma luta. Tem um ataque corpo a corpo, sabe o que é? Com o RP. E chegar perto de você, se você não tiver bala ou estiver recarregando. Dá-lhe o RP que você consegue afastar. Tchau! 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 Não, você não está bem. Você precisa de restaura. Boa. Boa. Ele é o ministro da guarda. Acho que isso coloca ele em cargo de tudo e de todo mundo. Escute, vou entrar com Ford, e depois vou ter restaura, ok? Eu passei muito pior, sabe? Ah é, vai ter... Vão ter alguns diálogos que eu acho que não influencia, influencia mais nos tipos de itens que você vai ganhar das pessoas, né? Se você for bastante amistoso, você vai ganhar uns itens fáceis. É só colocar na primeira opção. Se você é aquele cara que só gosta de sair dando porrada. Coloca na primeira opção e vai. Beleza, vamos lá. Se quiser conversar de novo, vai ter sempre um xizinho na cabeça de cada um. Você pode pular. Eles geralmente apontam quem é o líder, para onde você tem que conversar para prosseguir. Se você quiser conversar com o cara mais tarde também, é mais para saber a história do game mesmo. Tem um mapa do local, ali vai ser a nossa saída, ali também. Inexplorado. E ali vai ficar iluminado depois. Ó, a gente tem que falar com aquele cara lá em cima. Bom, aí tem as opções, se você quiser saber um pouco mais dos personagens da história e tal, senão a gente vai direto. Direto. Agora que você tem que ter pecado seu pecado, aqui é o meu. Eu preciso de um pequeno escraper para ajudar um velho. Fica com o Wally. Você vai encontrar ele por dentro dos docos. Depois disso, se acertar e me conhece na porta de guarda. Eu vou te contar uma história. Vamos lá. A gente já conversou com o cara aqui. Ah, Ed, para onde eu tenho que ir? Como é que eu vou saber para onde eu tenho que ir? Geralmente, esses caras aqui... Olha lá, ele fica em frente às docas. Eles vão falando com você. Não tem como você se perder nesse hub do jogo. Mas tem como você se perder na exploração das fases. Porém, vão existir sempre objetos nos quais você vai reconhecer. Você no chão, no cenário, nos caminhos que você passar, que vão te deixar a par de onde você tem que ir. Esse cara aqui vai te dar os arquetipos, né? Você sabe. E você não. Desculpa, eu não deveria dizer. As coisas ficam... ...messas quando eu lhe digo. Eu sou Wallace. Você disse isso ainda? Provavelmente. A vista, você sabe? Você tem um caminho para andar. Você tem um caminho para andar. Olha lá. É aqui o que eu falei, lembra? Médico é uma boa classe para você jogar sozinho. Caçador nem tanto. Essa aqui é mais para você jogar em equipe, né? Ah, eu vou jogar em equipe e cria uma classe para jogar com a galera. Desafiante é uma das mais difíceis. Domador é uma classe junto com médico muito recomendada para você jogar sozinho. Muito recomendado, tá? Eu vou de médico agora. Por quê? Porque eu quero mostrar... Eu já fui de... Eu já fui de caçador. Tá no outro save, né? Mas eu quero ir de médico agora para jogar um pouco diferente. Isso faz muito sentido agora. Você está certo, claro. Eu estou esperando. Diga o Brabus e McKay, mas eles têm o que você precisa. Engraçado que eu não ganhei essa conquista ontem. Estranho. Aí você vai ganhando as suas roupas também, né? Você já está vestido, trajado. Isso aqui é uma coisa bem legal, né? As partes das roupas, da armadura, que você vai ganhando e você vai trocando ao longo do caminho. Influencia no peso que o personagem carrega, influencia na força e influencia também nos recursos que você tem disponíveis. Tempo de tiro, logo após o depósito, ó. Tem que falar com duas pessoas. Essa mina aqui, que ela vai te dar um negócio. Fala comigo aí, gata. Ó, o Ali me enviou. Pronto. Aqui, a gente vai criar mods de arma e equipamentos, né? Pra sua arma ficar mais daorinha. Tem o tiro curativo, tem o disparo concursivo, né? Que é a rajada de ar concentrada. O tiro de sucata, que são streps que explodem, é tipo uma granada fragmentada. E o tiro quente, né? Que coloca fogo na arma, aumenta o dano da arma de longo alcance. Aqui é mais pra quando você estiver jogando em grupo, né? Pronto. Depois você vem aqui e também você pode comprar mais, ó. Eles vendem coisas por sucata. E você também pode vender. Não tenho mais perguntas. Tchau, gata. Vamos lá. Vamos falar com o outro cara lá. O Wallace me mandou aqui, irmão. Ele me deu uma metralhadora já, que é gostosa. Pá. E é nóis. Ó lá. Ele já trocou aqui a arma, ó. Você pode vir aqui. Inventário. Características. Ele tem aqui um ponto de característica. Você pode aumentar qualquer coisa. Aqui, ó. Espírito. Expertise. Criagem. Aumenta a cura do arquetipo. Aumenta a vida máxima. O personagem mesmo, ó. Já estão equipadas as características, né? Se você for ganhando coisas a mais, você pode ir equipando aqui, ó. Só que, ó. Ele também perde. Ele ganha e perde, né? Ah, Ed, na edição Deluxe Ultimate, vem um traje, vem um trajezinha a mais. Tá? Vem um trajezinha a mais, ó. Tem a arma corpo a corpo. Ele tem a pistola de serviço. Tá bom? Hum. Vamos lá. É. Preciso algo de bom. Falar com o Higgs. Oh, amigo! É verdade. Falando de que... Todos nos ajudamos juntos. Cuidado, meu amigo. Vamos lá. Pistola de serviço. Ué, tem que falar com ele? Olá, traveler. Eu não acredito. Ha! Sim, certo. Venha para mim. Eu não acredito. Eu não sei. Lembre-se. As escolhas que você faz lá, podem voltar para você. Creio em mim. Como se tratou? Como se tratou? Ele tem um tiro de tiro para você treinar, né? Se você quiser dar uma... Problemas. Ele tem uma perícia especial. A perícia especial é um ataque especial que ele tem. Que... Que... Você solta, né? No meio da... Da adrenalina, né? Do que você estiver apanhando dos monstros. Vamos lá, Ford. Ok. Agora você parece que você poderia ajudar um velho a tomar o mundo. Ha, ha, ha. Você está prontado para fazer isso? E eu sinto um barulho... Você está prontado para fazer isso? Eu sinto de ouvir. Agosto que você está no verão. 努ro de ouvir. Meessa, você está prontado para fazer isso. Ele ainda está rindo como o domo. Vamos lá, a brincadeira começa agora Eu sou cura, eu nem sei o que cura tem Bom, vamos dar uma pistola primeiro Muita coisa não vai abrir de primeira Tá, a chave é lá em cima A classe dominador Que traz o cachorro, ela é muito legal Porque o cachorro Ele te avisa de inimigos Ele dá porrada nos inimigos Também, é muito da hora Ah, tá, eu errei lá Tem uma abertura lá Do ladinho Eu esqueci, é aqui, ó Tem um negócio aqui Tem que ligar a luz, né Ali Tem um negócio Beleza, aí tem um negócio de life A caixa de fósforo Belezinha A caixa de fósforo Beleza Beleza Oh, é isso O mais engraçado é que esse jogo aí, ele é uma melhora muito grande do primeiro, né? É uma evolução muito grande E não foi feito tanto reboliço em cima dele como o Diablo 4, por exemplo O Diablo 4 dividiu amizades, opiniões É, eu vi gente que não tinha condições de comprar e ganhou e depois ganhou e comprou pra sortear E mandou os outros que não ganharam comprarem Diablo 4 foi um exibicionismo de gameplay até hoje, né? E gente separar de amigos só pra jogar em grupo com os outros Esse daqui você não precisa perder a amizade não pra jogar, cara Você pode jogar sozinho também Você não precisa brigar com ninguém Ou fingir ser o que você não é pra jogar Esse daqui você pode jogar de boa, cara Tem várias classes, tem vários recomeços Você pode entrar no jogo dos outros também Esse aqui ninguém vai te chamar de nubo E aí começa a nossa aventura Esses pontos aqui são checkpoints São os que habilitam o co-op E aí você pode entrar no jogo dos outros também Vamos! Stop! Não vou me levar! Não vou me levar! Cometine! Oh, coda! Não, 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 não! Não, não, não! Isso é tão estúpido!